Na nossa sociedade, ele paga uma amixaria e ele tem todo um pensamento forjado para que ele se sinta superior e quase fazendo com que aquele que recebe aquela amixaria se sinta agradecido de estar recebendo aquela amixaria porque está trabalhando para aquele ser superior. Depois eu linkei isso com algo que você falou mais adiante, falando que a rebeldia, o fato de você questionar a sociedade, isso é mal visto. E eu pensei também, por exemplo, em relação a essa reforma da Previdência, sempre o problema são os pobres. Quando se fala da reforma da Previdência, que é uma deforma, o problema são os pobres. E essa ideia fabricada acaba penetrando a sociedade de forma mais palatável do que aquela ideia. Não, peraí, não são os pobres que são o problema da reforma, o problema são os privilégios. Não é? Se a gente começar a atacar os privilégios, a gente resolve a questão da reforma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu percebo que no momento que a gente está vivendo, não sei se é só nesse momento, mas as ideologias ditas, vamos dizer assim, de direita, serão ideologias que vão mais no sentido da preservação dos privilégios. Elas parecem que penetram mais facilmente nas camadas sociais do que aquela ideologia, também vamos chamar assim, de esquerda. Seria uma ideologia do tipo, não, mais social. Por que eu digo isso? Porque nessa experiência que a gente está tendo política no Brasil, eu conheço muita gente trabalhadora maravilhosa que só trabalha e que chega para mim e diz assim, não, essa reforma vai ser boa. Gente pobre, gente isolador. Quem clama esse discurso? O cara, ele abra, esse discurso entra nele e ele defende isso. Aí você fala, mas isso não é ponto, onde é que você tirou disso? Você não sabe? Não. Televisão. Condicionamento social. Sim. Por que que o Estado, que não garante o direito constitucional da alimentação, não garante o direito constitucional da moradia, garante conversão de televisão digital, não é pagado. É só você querer. Conversão que não tem dinheiro para comprar tomas. O Estado está coalhado de conversão de televisão. Ele precisa ter uma televisão dentro da sua casa para você continuar se sentindo como você se sente, incapaz de aceitar a sua situação. Mas você estaria de acordo com a ideia de que essa ideologia de que os pobres são, digamos assim, os responsáveis pelos males sociais, pela sua própria desgraça, ela é mais fácil de ser abraçada pelas camadas sociais. Ela é muito mais praticada, desde o Império Antigo, que se põe a culpa na vítima. Desde o Império do Egito, talvez antes, o dominador sempre põe a culpa no dominador. Olha, você pega um livro de história, de história geral. Quando o Roma começa a invadir os territórios, dominar os povos, estuprar os povos, saquear os territórios, dominar tudo, expansão. Quando os povos que perderam seus territórios começam a se organizar e conquistar de volta, mas invasões barbas. É, invasões árabes, né? Então você tem isso praticado ao longo dos séculos, sempre a culpa é da vítima. Você olha pra pobreza, é comum, cara, mas eles também não se esforçam. Não se esforçam, entra lá, vem pra eles juntos. São mentiras. A pobreza contra a mulher, isso é um abraço.